Project Slayer, um dos melhores jogos de Kimetsu no Yaba Demon Slayer para Roblox. Todo mundo deve ter a seguinte dúvida, qual é a melhor respiração desse jogo? Bom, eu chamei um amigo pra gente discutirmos isso e ver qual é a melhor respiração, então a gente fez uma tier list. Então assiste o vídeo até o final e descubra qual é a melhor respiração desse jogo. Antes de começar o vídeo, eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox. Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal, compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante. Link aqui na descrição, vamos pro vídeo. É nóis! Bom rapaziada, finalmente nós vamos falar das melhores respirações do Project Slayer, ou seja, falar das quatro, até porque só tem quatro. Eu tô aqui com meu amigo Tenshi porque ele também vai dar a opinião dele, porque lembrando, é só a nossa opinião. Se você tiver uma diferente, comente aí, porque vai ser bem legal a gente ficar conversando e trocando as ideias pra ver qual é a melhor respiração ou não. E aí Tenshi, tudo bem? Tudo? É, vem. Bom, daqui ó, do vento, do trovão, do inseto e da água. Ele está pronto? Mano, nasci pronto, velho. Beleza. Mano, por mim eu já começaria falando da do vento. E você? Mano, eu acho que eu começaria falando da do vento mesmo, tanto faz. Ah, demorou, cara. Assim, tipo, do vento eu colocaria muito boa. Porque ela é uma respiração que na minha opinião é muito boa. É, pra mim também, mano. Tipo, não tem muito segredo. É, tipo, ela é forte. Ela não é tão rápida quanto a do trovão. Ela é uma respiração muito boa. Ela não é... Você já viu a ult dela? Já vi algumas. Não vi todas pra mandar bem a real. Eu acho bem bonita. Então, a ult, você meio que vai pro ar, entendeu? Você vai pro ar e fica atacando umas rajadas de vento. O cara não consegue te acertar. É bem difícil, cara, de acertar. É, sim. Ela é uma respiração forte. Só que, tipo, eu não coloco ela na ótima. Até porque, na minha opinião, tem respirações mais fortes do que ela. Obrigado? Tem duas que é mais forte do que ela. Então, eu coloco ela na... Na real, eu coloco ela na boa, se for pra parar pra pensar. Porque, tipo, aqui tem quatro. Eu colocaria, tipo, uma em cada posição. Então, eu colocaria ela na boa. E você, Tengi? Mano, é que, tipo assim, eu tô apaixonado numa respiração, mano. Então, eu fico muito na dúvida. Então, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou deixar ela na boa também, vai. Na boa também, velho. Beleza. Bom, vamos colocar aqui na boa. Agora, essa é a do trovão, cara. No trovão, pra mim... Mano, é difícil, tá ligado? Mas o trovão é a única que eu coloco em ótimo, velho. Pra mim também, mano. A ult dela é muito boa. Tudo dela dá pra combar. Então, também eu deixo ela em ótimo. Então, eu coloco em ótimo a que fica aqui mais acima. Porque, além de ser a respiração mais rápida, eu acho que é a que tem um combo mais fácil também, tá ligado? Acho que é a que as pessoas conseguem mais se adaptar de conseguir usar. Porque ela é muito fácil. E você, Tengi? O que você acha? Não, eu concordo. É a mesma coisa. Então, por você, ela também é a única que entre em ótima. É. Cara, só que tem um problema se a gente colocar em ótima. E é a respiração do inseto. Você sabia que ela é a mais forte do jogo? Eu deixaria muito bom, mano. Então, mas esse é o problema. Ela é a mais forte do jogo. E ela ainda dá veneno, não é verdade? Mano, o veneno eu não sei. Só sei que ela é muito boa pra combar. Então, ela é muito boa e é a mais forte do jogo. Já foi confirmado que ela é a mais forte do jogo. Porém, a diferença dela pra do Trovão é que ela não é tão rápido. E na minha opinião, ela é mais difícil de se usar, tá ligado? Mas, pô, é a que eu tô usando atualmente. Eu acho ela muito... Muito bom. Eu não acho ela melhor que a do Trovão, porque a do Trovão tem uma ult muito OP. Que é, literalmente, ela tá com o raião onde ela quer. E, bom, eu acho que a respiração é muito equilibrada, né, mano? Sim. Cara, é que, tipo assim, eu não acho as duas de igual pra igual. Mas a ult da do Trovão é a que sobressai, tá ligado? E pelo fato de ser mais rápido também. Ela é, pô... É a respiração mais rápida, tá ligado? Mas a da Shinobu, a do Inset, é muito apelona, mano. Tipo, ela é muito forte, surreal. E se você aprender a jogar com ela, você consegue dar um belo estrago. Porque, bom, se você for tirar PVP contra outros players, como eu falei, ela é a respiração que tem o maior dano. Então, pode ser que você acabe se sobressaindo por conta do dano dela. Eu... Cara, eu colocaria ela, tipo, no muito boa, mas já indo pro ótimo, tá ligado? Tipo, um passinho só atrás da do ótimo. Porque ela é realmente muito boa. No bom também, no bom também. Tipo, eu deixaria a do vento um passinho pra ir pro muito bom. Ah, tipo assim. Porque eu acho muito equilibrado, mano, essa respiração desse jogo. Eu também acho. Tipo, eu coloco a do vento no boa, mas ela poderia ser, tipo, muito boa, tá ligado? Tipo, muito, muito boa. Porque a do vento também é bem apelona. Pra mandar real, a única, assim, que eu acho meia boa, que é a da água, cara. Tipo, mandar bom. Sabe o que é que a gente tem muita dúvida nisso? Pra ver quem ficou mais forte e tal. Além de ser equilibradas, tem quatro, tá ligado? Talvez no futuro essas aí vão ser as piores. É verdade, porque foi as que chegou primeiro, tá ligado? Então, tipo, pode ser que as próximas que venham sejam realmente mais fortes. Então, pode vir aí, ó. Respiração da lua, respiração do fogo, respiração do sol. Pode vir muita fruta, muita fruta. Então, a da pedra. Não é da One Piece agora. A da pedra. Então, pode vir muita coisa. Cara, mas agora falando da água. Você também acha da água bem, bem a boca? Mano, da água, eu acho ela boa, mano. Tipo... Nenhuma meia boca, mano. Só que, tipo... Sim, eu acho ela mais ou menos pra boa. Eu acho mais ou menos pra boa. Eu acho que é tudo uma coisa. A inspiração da água e tal, de todos os jogos. Então, é por isso que eu vou deixar ela... É... É... Eu vou deixar ela aí... Putz, eu não sei. Então, eu também... Vou deixar ela em último. Eu ficaria nessa, mano. A da água, na minha opinião, é em último. Eu acho que, na minha opinião, ela é a mais fácil de se conseguir. Até porque é perto ali. As missãozinhas do Urukudaki são bem de boa. E se derrota, você habita o que não é tão forte quanto as outras pessoas que você derrota. Então, bom... Mas... Sei lá, mano. A da água não me convence muito, tá ligado? Mesmo sendo uma das minhas inspirações favoritas. Ela não me convence muito no Project XDR. Então, eu sempre tenho muita dúvida dela, tá ligado? Putz, pra mim também, mano. É que, tipo... Ela é boa. Ela é boa. Mas, comparado às outras, ela é a pior, na minha opinião. Bom... Eu digo mesmo. É... É, então fique mais ou menos. Agora, tem que se você fosse, tipo... É... Fazer as suas favoritas. Como você faria? Tipo, em ordem. Nem assim, ó. Vou dar um exemplo. Minhas favoritas? É, vou bagunçar aqui só pra... Desse jeito. Como você coloca aí? Desse jogo. Aham. A do inseto, nem porque ela é boa. Em primeiro. Inseto em primeiro? É, porque pra mim eu acho ela muito linda. Certo. Também acho. Então, inseto em primeiro. Daí, ok. Segunda. Eu deixaria a do vento. A do vento eu acho muito linda. Eu acho a do vento a segunda mais bonita pra mandar real, tá ligado? Por último, por último a da água, nessa ordem mesmo. Nessa ordem? Cara, eu acho a do vento bem bonita. Se for assim por beleza, a do trovão pra mim fica em último, mano. Nossa, se eu curto muito a do trovão. É que é água, mano. É só água, velho. É só água. Agora, se fosse eu fazer assim a minha lista dos mais bonitos, assim, realmente. Não, não mais bonitos, mas tipo, os que eu mais gosto de jogar e etc. Eu colocaria primeiro a do inseto, até porque é a que eu uso atualmente. Segunda eu colocaria a do trovão, porque eu acho bem apelona. Pelo fato de ser muito rápido também, ela é bem da hora. Terceira a do vento, que eu já usei também a do vento. E a da água. A única que eu não usei ainda é a do trovão, mas vários amigos meus já usaram. Então, tipo, as outras três aqui eu já usei. E a minha favorita foi a do inseto. O quê? A do trovão, ela fica realmente nível ótimo aí, né? Por causa que ela ainda tem o modo Godspeed com a Gatsuma, né? Putz, é mesmo, ela dá pra combar com o modo, né, velho? Com família, na verdade. A gente tinha esquecido esse detalhe. Então, só pelo fato dela ter essa família mesmo, eu já colocaria desse jeito mesmo aqui, tá ligado? Só que, mano, a do inseto é muita minha paixão, tá ligado? É, então. O coração tá batendo aqui mais forte pra colocar, tipo, assim, desse jeito. Mas vamos ser realistas, tá ligado? Vamos deixar desse jeito aqui. A do trovão, ela, tipo, acaba sendo um pouco melhor, tem mais benefícios. Mesmo a do inseto sendo a mais forte de dano. Então, bom. Ficaria assim, na minha opinião, a tier list das que eu gosto de usar. Ficaria desse jeito aqui. E a do tenchi só muda uma coisa. Não, a do tenchi... Não, essa é a do tenchi. Meu Deus, me perdi. Essa seria a minha. Não, essa é a sua. E essa seria a do tenchi. É. E no quesito tier list, você deixaria assim mesmo, né, tenchi? É, desse jeito. Bom, é, praticamente isso, rapaziada. Essa foi a tier list, foi a primeira vez que eu fiz tier list. Então, esse vídeo ficou uma bosta, que nem todos os outros, porque aqui no canal você tem vídeo bosta. O canal do tenchi vai estar aí no comentário fixado. Então, comentem também o que vocês acham das respirações e como você iria ranquear elas. Então, bom, é muito bom o comentário de vocês. Então, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri